Olha, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar aqui os movimentos sociais, os sindicatos representantes dos trabalhadores da Sabesp, dos demais sindicatos, a população que está nos acompanhando aqui. E eu gostaria, presidente, de dividir minha fala em dois temas. Primeiro, eu vou falar do método que está sendo utilizado aqui. Primeiro, eu gostaria de perguntar para a população que está aqui, a população que está aqui na Câmara Municipal, quem é contra, lá na galeria, quem é contra a privatização, levanta a mão. Tá certo. Agora, eu gostaria de perguntar quem é dos gabinetes do vereador, quem é que é a favor da privatização. Porque eu vi, eu vi o vereador aqui, eu vi o vereador chamando os funcionários do gabinete para descer. Então, lamentável isso, mas também estão no direito deles. Mas, dizer, senhor presidente, dizer o seguinte, o prefeito Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes não combinou direito com os vereadores da base. Porque nós começamos aqui, os vereadores, dizendo que não é privatização. Privatização foi na Assembleia Legislativa. Mas, agora há pouco, outros vereadores da base falando que privatização. Então, eles não combinaram, eles nem sabem o que é privatização e não sabem falar dos avanços do projeto. O único avanço que tem nesse projeto, li dez vezes esse projeto, mas o único avanço que tem nesse projeto do prefeito Ricardo Nunes é em cima do bolso dos munícipes e das munícipes aqui da cidade de São Paulo, que vão pagar a conta, que vão pagar a conta dessa terceirização, dessa privatização da água aqui no município de São Paulo. Então, acho que tem que combinar melhor aí o prefeito Ricardo Nunes, combinar, porque o que nós estamos vivendo aqui, o que nós estamos vivendo aqui, é uma subserviência do prefeito Ricardo Nunes a governador Tarcísio, que vem nessa senha privatista. E o governador Tarcísio, nessa senha de privatizar tudo, vai privatizar a Sabesp? E é impressionante, gente, porque a mídia que está aqui noticiando que, de fato, de fato é um processo truculento, nós estamos num processo de audiências públicas, ouvindo a população, não era para estar nesse processo de votação. Mas, neste momento, tem uma ação judicial da bancada do PT e do PSOL, sendo analisada com a juíza no Tribunal de Justiça, para cancelar essa sessão aqui, porque ela não deveria estar acontecendo, porque não ouviu a população. Não ouviu nas audiências públicas. As audiências públicas, elas servem, elas têm um fundamento. As audiências públicas servem para a população ser ouvida, trazer suas contribuições, para melhorar os projetos. E o que fez o prefeito Ricardo Nunes? Mandou passar a boiada aqui. Passou a boiada e atropelar o processo democrático de discussão. Então, isso está sendo analisado. Espero que o Judiciário tenha uma sensibilidade a isso e cancele todo esse teatro que está acontecendo aqui agora, do processo truculento, do processo que não deveria de votação estar acontecendo agora, porque nós só podemos fazer as votações aqui depois de ouvir a população. E ouve a população através do plebiscito. É de um plebiscito que a gente vai ouvir a população na cidade de São Paulo, se ela quer ou não a privatização. Saiu uma pesquisa aqui agora. 61% da população paulistana é contra a privatização. O exemplo está aqui na galeria. A grande maioria é contra a privatização. É contra... Presidente, gostaria ali. Eu gostaria que parasse meu tempo ali, presidente. Está parado ali. Tem um minuto, senhor, ainda. Não, está rodando o tempo. É só a galeria que está gritando agora. Pode continuar, vereador. Então, é um interesse. E o governador Tarcísio, quando apresentou com bombas, cacetetes, gás acrimogênio na Assembleia Legislativa, a gente não sabia ainda quais eram os interesses do governador Tarcísio. Mas agora a mídia noticiou. O bolsonarista, ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, é um dos interessados na compra da Sabesp. Vejam bem. Vejam bem. Vejam bem. E aqui? Agora não está mais aqui. A vereadora veio aqui falar que a esquerda é contra o lucro. Não. A Sabesp é uma empresa que presta um bom serviço no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e ela dá lucro. É uma empresa estatal que dá lucro. Agora, essa direita, extrema direita, quer abocanhar esse dinheiro público. Quer tomar conta do dinheiro público. Quer abocanhar. É disso que se trata. É disso que se trata. Essa é a discussão que a gente tem que falar com a extrema direita. O Paulo Guedes quer comprar um pedaço da Sabesp, gente. Então, e o Tarcísio, o governador Tarcísio, no governo Bolsonaro, e o prefeito Ricardo Nunes, é bem que se diga, ele fez um acordo. O prefeito Ricardo Nunes fez um acordo com o governador Tarcísio. O prefeito Ricardo Nunes abriu mão da autonomia do município, aderindo às Urais, lá no ano passado, sem passar essa discussão na Câmara Municipal. dando de costas aqui para todos os vereadores e vereadoras. A Câmara Municipal é um puxadinho do governo municipal. O prefeito Ricardo Nunes deu de costas aqui para a população e está dando de costas. Nós temos exemplos. Nós temos exemplos. Quando começou a discussão da privatização da energia elétrica no nosso país, a ladainha que nós ouvimos lá é a mesma ladainha que a gente ouve aqui. Vai haver universalização, vai melhorar o serviço e vai diminuir a tarifa. É o que está acontecendo agora e disso nós não vamos abrir mão. Então, a gente vai aqui no parlamento, nas ruas com os movimentos sociais, mas para... Para concluir, vereador, Não, não dá, não dá, não dá. Quando, quando, não, 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 presidente, não. Quando, não, 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 presidente, não, presidente. Quando o nosso pessoal estava lá falando, parar o tempo aqui, a outra direita está falando, está atrapalhando a minha... Eu vou concluir. Não, presidente, não seja autoritário. Não seja autoritário, seja democrático, seja democrático, Presidente, seja democrático. Não pode, não, não, seja democrático, porque estão falando aqui, estão atrapalhando. Não, não tem nada disso, senhor, não. Seja democrático, não, seja democrático. Presidente, seja democrático. Seja democrático. Presidente, seja democrático. Restitua, restitua o meu tempo. Restitua, restitua o meu tempo. Restituído, 30 segundos para o seu concluir. Tá bom, restituído o meu tempo. Então, presidente, o que está em jogo aqui é o interesse eleitoreiro do prefeito Ricardo Nunes, o acordo que fez com o governador Tarciso. Nós não vamos abrir mão. Aqui no parlamento, nas ruas e no judiciário que a gente vai derrubar isso. Não a privatização. Ótimo. Próxima vera...